Nós queremos conversar aqui com agora uma das membros do Conselho Municipal de Saúde. Ela nos informou que está um pouquinho apanhada da garganta. Outros membros já precisaram se retirar, mas vocês foram acionados aqui pelas mães para atender essa questão, esse caso. O que de fato está acontecendo? Tiveram um feedback do hospital? Conseguiram falar com eles? Qual é o papel do Conselho nesse sentido, nessas questões? Na realidade a gente tinha marcado uma reunião na terça. Essa reunião foi cancelada porque eles falaram que vinha o Estado para conversar com eles. Foi marcado para hoje. Isso tudo via ofício, a gente mandou todos os ofícios. Chegou aqui que eles só queriam receber quatro conselheiros. Não queriam receber as mães, não queriam receber advogado. Eles retornaram para a sala e resolveram só receber advogado dos quatro conselheiros. O que acontece? Ou recebe todo mundo ou não recebe ninguém. A gente queria conversar. Quem sabe essa conversa poderia se resolver alguma coisa. Tem mães que já solicitaram prontuários das crianças, não receberam ainda. Uma das mãezinhas já recebeu, mas as outras duas ainda não. Isso é um caso de negligência, óbitos e problemas neurológicos quando chegaram até nós. Então a gente está pedindo, se tiver mais mães com os mesmos problemas, que denunciem. Para a gente ter mais questionamentos, por que está ocorrendo isso na Santa Catarina. Não é a primeira vez que a gente vem. A gente nunca tem retorno deles. Hoje, por incrível, eles deram retorno ainda para a imprensa, que a gente ficou até meio assim. Mas a gente nunca obtém retorno. São até o momento quantos casos, quantas crianças que estão envolvidas até o momento? Até o momento são cinco óbitos e dois casos de problemas neurológicos. E novas denúncias estão chegando? Esses casos, eles são tudo casos recentes? Não, são casos do início do ano para cá. Então assim, a gente pede, né, se tiver mais mães com problemas, gestantes, crianças, que denunciem. O conselho está aberto, né, pode nos chamar. A gente vai até elas, conversa com elas. E é só chegar até a gente que a gente vai dar um respaldo para elas. Para entrar em contato com o Conselho Municipal de Saúde, para denúncias, qual é o canal de comunicação? Ah, e no momento eu não sei te passar o telefone, né, porque a gente estava com bastante problema. Porque a Prefeitura, a nossa sala estava até sem energia, até a semana passada. Então assim que a gente tiver, a gente vai colocar nas redes sociais, né, os telefones, tudo certinho. Com certeza a Prefeitura Municipal, ligando na Prefeitura Municipal, eles vão informar o contato aqui do Conselho Municipal de Saúde. Nós agradecemos e vamos continuando aqui, levantando informações, ver o desfecho desses casos, casos lamentáveis de crianças que vieram a óbito, outras crianças que tiveram, ficaram com sequelas, né. São mães, né, o amor de mãe não existe explicação. E elas estão aqui lutando pelos seus direitos, reivindicando, denunciando. E a cobertura do jornalismo aqui da RTV, essa que é feita com você, está em loco presente aqui para levar até você a informação em primeira mão. A reportagem do programa Cobertura Regional esteve nessa manhã de quinta-feira no Hospital Materno Infantil Santa Catarina, aí com base em algumas denúncias por parte de algumas mães, que chamou o Conselho Municipal de Saúde para denunciar alguns casos aqui, envolvendo algumas crianças que supostamente tiveram um atendimento com um pouco de descaso por conta do hospital, alguns vieram até a óbito. E nós queremos conversar aqui agora com o doutor Ricardo da Silva Prats, ele que é assessor jurídico da Ideias, que é quem administra, faz a gestão aqui do Hospital Santa Catarina. Doutor, vocês já tiveram algumas reuniões, são uma série de fatores que está acontecendo aqui, mas vamos por partes. Há uma denúncia aqui por conta das mães chamarem o Conselho Municipal de Saúde, de algumas crianças que chegaram, talvez não com tanta gravidade, saíram mortas. O que de fato está acontecendo aqui? Bom, a gente recebeu dois ofícios da comissão, nos quais eles pediram para marcar uma reunião, para esclarecer dois casos, referente ao paciente Dominique e Samuel. Essa reunião foi marcada para hoje, onde participariam quatro representantes da comissão e o corpo clínico que prestou o atendimento a essas crianças, com o intuito de esclarecer tecnicamente o ocorrido. Porém, para nossa surpresa, hoje quando chegamos aqui na unidade, tinham mais mães que não foram relatadas e eles só queriam entrar se fossem com a presença de todas as mães, quando o combinado seria só a reunião com a comissão. Nenhum momento foi obstado ou negado essa reunião, mas somente para prosseguir conforme o que havia sido acordado previamente. Doutor, então essa reunião com o Conselho Municipal de Saúde aconteceu ou não? Porque eles alegaram que não foram ouvidos, de forma, que reunião que aconteceu aqui? Não, a reunião não aconteceu, a representante legal das mães conversou conosco, foi exposta a essa situação, demonstrado que o que teria sido acordado e que as portas estavam abertas para receber conforme havia sido combinado. Ela disse que retornaria essa informação para as mães e os representantes do Conselho, porém, não regressou mais, permanecemos aqui à disposição, inclusive o corpo clínico, mas que no momento já estão desempenhando novamente as suas funções e colocamos novamente aberto para fazer essa reunião com a comissão. Os pais que desejarem, eventualmente, retirar alguma dúvida com a direção técnica, a direção também está à disposição para isso, porém, de forma individualizada, pelo sigilo das informações, a gente tem uma série de dados sensíveis, a LGPD também protege essa questão. Doutor, o senhor falou de duas crianças, dois bebês, um de um ano e um de nove meses de idade. Um faleceu e outro atendimento. O que de fato aconteceu? Houve negligência médica aqui no Santa Catarina? Não, esse tipo de informação a gente vai acabar se restringindo de passar pelo sigilo do dado. Mas é que o senhor citou até o nome das crianças, né? Sim, é uma informação que acabou, de certa forma, sendo oficial, né? Foram os ofícios que eles nos encaminharam e nos quais a gente se propôs a se reunir hoje, né? E aí trouxeram mais duas mães que a gente não sabe quais eram os pacientes, o senhor advogado também não soube precisar o nome deles. E a nossa intenção realmente era discutir tecnicamente o caso com a comissão. O que o senhor ia dizer para as mães, por exemplo, dessas crianças? Ou para o conselho, o que o senhor ia dizer? Bom, na minha parte, eu estava para acompanhar essa reunião, né? A reunião era específica com o corpo clínico para tecnicamente discutir com a comissão o ocorrido. O que foi apurado até o momento? Essas informações, me desculpe, mas eu não posso levantar nesse momento. Eles estão com o advogado, certamente, que vão querer ouvir o hospital. Vocês pretendem atender eles ainda ou não? Ou vão atender apenas o conselho, se eles quiserem serem atendidos? O conselho, a gente continua, como eu disse, disposto a atender com o corpo clínico. E a direção técnica do hospital está disponível para atender os familiares de maneira individualizada. Tem mais denúncia de outras crianças? Procede, não? Desconheço essa informação. Doutor, de fato, quantas crianças vieram a óbito? Quantas crianças estão envolvidas nesse caso? Porque tem algumas crianças, parece que é informação que veio a óbito e não veio. Quantas crianças estão envolvidas nessa situação? Bom, a situação que a comissão nos passou foram dois casos. Um caso exclusivo, realmente houve óbito. O outro, não ocorreu óbito. Se existem mais casos, não nos foram repassados, então não posso ser leviano de afirmar se houve óbito ou não. Nós chegamos aqui, a presença da polícia militar estava no local. A polícia militar foi chamada pelos pais ou foi pela direção do hospital. O que aconteceu aqui para se fazer necessária a presença da polícia militar aqui no local? Realmente o clima ficou bem acalorado. Eles acabaram deixando as mães que estavam na recepção bem aflitas, onde foi necessário até para garantir uma ordem e uma segurança, e principalmente preservar a saúde dessas mães, chamaram a polícia. Muito bem, nós vamos continuar falando aqui, nós vamos também conversar com as mães, com a advogada das mães também, aqui com a equipe que está aqui na recepção do Hospital Santa Catarina, a equipe que cuida dessa questão da saúde, do Conselho Municipal de Saúde, para nós entendermos melhor com maiores detalhes. Mas desde já agradecemos aqui a assessoria jurídica do Hospital Materno Santa Catarina, e essa informação vai chegar em primeira mão para você.